Olá, internausas! Seja bem-vindo ao canal Na Mirra do Futebol. Eu sou o Leno e o assunto agora é a seleção brasileira que joga hoje contra a Colômbia pela terceira rodada da primeira fase de grupo, decidindo o primeiro lugar do grupo. Se ficar em primeiro lugar, pega o Panamá. Se ficar em segundo, vai pegar o Uruguai, clássico sul-americano. E pra você, quem você prefere, com certeza é o Panamá que é mais fraco. Mas se vir o Uruguai, o Brasil está preparado. Para comentar isso em inglês, a seleção brasileira não pode escolher adversário porque é uma seleção que já vem moldada para enfrentar qualquer tipo de adversário. Créditos do vídeo ao Redação Esporte TV. Primeiro colocado, provavelmente, pelo chaveamento. Pro segundo colocado, o cruzamento será contra o Uruguai, que até aqui é o destaque das seleções. Tim Vicka está muito ansioso para falar de Copa América. É o assunto do momento, tinha que ter seleção brasileira. O Uruguai até aqui é a seleção a ser evitada também, o Brasil podendo classificar como o primeiro do grupo. O principal objetivo é esse, é olhar para as quartas de final e fugir de um Uruguai? Se você tem uma opção entre Panamá e Uruguai, você vai escolher Panamá. Mas a seleção brasileira não pode fugir de ninguém. E não está aí por isso. O grande objetivo, obviamente tem um título em jogo, mas o grande objetivo de todo mundo nessa Copa América é sair melhor para as seis rodadas das eliminatórias, que a gente tem em setembro, outubro, novembro. Então, se é Uruguai que chega um Uruguai, vai ser muito interessante como vai ser o jogo de hoje. O jogo de hoje é fascinante, fascinante. Estou um pouco preocupado com o número de jogadores com cartões, o número de jogadores de chaves com cartões. O Brasil tem quatro, Militão, Wendel, Paquetá e Vinícius. Porque a princípio o Dorival disse que não vai ser critério para poupar ninguém hoje. Colômbia tem Lerma e Rios, dois jogadores fundamentais no sistema de Néstor Lourenço. Então, se o Brasil não poupa, tomara que Colômbia não. Colômbia também quer fugir do Uruguai. Apesar de já estar matematicamente classificado, tem esse interesse de ficar em primeiro lugar para pegar o Panamá. Sim, deve ser fascinante. O Colômbia, eu acho que o Néstor Lourenço, ele decidiu ser técnico com 55 anos da vida. Durante muitos anos ele era assistente. O auxiliar do Pekerman já foi na seleção colombiana. Sim, vários anos na Colômbia. Ele é muito, muito bom. O time dele, está olhando um time muito bem treinado. O time dele. O Colômbia sabe exatamente onde e quando eles querem ganhar a aposta da bola. Pode recuar, as duas linhas juntinhas, fisicamente muito forte para fazer um bloqueio, ou vão à caça. Mas sabe em qual momento eles vão fazer uma coisa ou outra coisa. É um time muito estruturado, muito estruturado com o Rames como coringa. E é assim que ele resgatou o Rames, né? Porque eu... O Rames da Colômbia, vamos dizer que o Rames Rodrigues dá a Colômbia. Peraí, porque eu estou vendo pessoas falando isso. O Rames sempre... A Colômbia foi, nos últimos eliminatórios, eles não foram para Catar, depois de jogar sete jogos sem marcar um gol sequer. O centroavante é um problema para eles. Luiz Dias não é centroavante. Começou com o Borreio, depois passou para a Cordo, durante a Copa América. Sim. E o Rames jogou quatro daqueles sete jogos. Então, a coisa de Rames sempre estrelando... Não, não, não. Néstor Lourenço achou uma maneira para o Rames render para a Colômbia. Como? Eles escondem ele um pouco. O time é muito estruturado, mas ele pode flutuar. O sacrificado, entre aspas, disso é o Ares. Ares. O Ares vem como um terceiro homem de meio de campo, não é o ponta do Fluminense. Ares é o meio campista interior, que às vezes pode buscar espaço, mas isso não é o papel principal dele. É um dos três interiores de... Isso mostra a versatilidade de cara. Seria uma grande surpresa para mim se ele volta para a Fluminense depois, mas vamos ver. Então, o Rames busca, tipo, bolsinhos de espaço para lançar. Às vezes, recuando muito, porque aí é mais fácil eu acho o espaço, né? E o Rames é a linha para Luiz Dias, que é o jogador mais perigoso, no último terço de campo, como o Brasil descobriu em novembro nas eliminatórias. Onde eu acho que o Brasil leva vantagem é os laterais. Porque os pontos brasileiros são muito bons, né? Mesmo se não jogar, Vinícius, tem mate nele, que problema, né? Savinho ou Rafinha. Os dois laterais de Colômbia, Munoz, é rápido, sim, mas ele ataca muito melhor do que defende. Quase com a lateral que ataca bem e defende mal, aquele que a gente já viu muito no Brasil, inclusive. Mujica, que está jogando na lateral esquerda, é alto. Pouco desequilibrado contra Lépidos, né? Eu lembro nas últimas eliminatórias, contra Rafinha, era impossível ele achar Rafinha para jogar areia na bunda dele. Era muito difícil. Então, Rafinha ou Savinho hoje contra Mujica, aí o Brasil pode levar vantagem. Isso obriga a área, esse Rio, se jogar, de dar um pouco de sustento, que pode abrir espaço em outros lugares. Eu estou curioso justamente por esse duelo no meio. Porque o Brasil tem um meio forte, né? Eu até comentei a última vez que eu vim aqui que achava o João Gomes em algumas partidas desnecessário, mas acho que hoje é necessário, com João Gomes, Bruno e Paquetá, contra um meio campo que é o Lerma, jogador de alto nível do Crystal Palace, bem na Premier League, o Rio, jogador que atua aqui muito bem no Palmeiras também, e um terceiro homem de meio que não está acostumado a fazer essa função. Está bem, está fazendo ótima Copa América nessa função, mas eu tenho curiosidade se o Brasil vai conseguir se impor nesse meio campo. Tem a questão das laterais, concordo plenamente, principalmente na direita o Munoz é muito bom, ou seja, o Wendel, quem jogar na lateral, vai ter que ficar de olho nos avanços dele, mas o Brasil pode perfeitamente explorar as costas dele. Mas eu estou bem curioso por esse duelo no meio. Eu acho que o Brasil tem boas chances de se impor ali, mas não é simples, né? O Arias, principalmente, faz ótima competição com o Lerma e o Rios, que são jogadores da posição ali. Vamos ouvir o Dorival falando sobre esse adversário, sobre a Colômbia, porque desde o início a gente já tratava esse confronto como o mais difícil do grupo do Brasil. Imaginávamos chegar com seis pontos, porque o confronto mais fácil era com a Costa Rica, mas o Brasil não venceu, empatou, e agora precisa vencer a Colômbia para ficar com o primeiro lugar do grupo. Vamos ouvir primeiro o Dorival sobre a Colômbia para já traçar as possibilidades, então, dessa escalação do Brasil para o jogo de logo mais. Nós estamos estudando bastante a equipe colombiana, aliás, uma excelente equipe, vem tendo uma regularidade muito boa e alcançando resultados muito interessantes. Uma equipe que merece, sim, muito respeito, vocês sabem, das qualidades da grande maioria dos seus jogadores, jogadores que estão aí em grandes clubes do futebol mundial, e nós vamos fazer a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Eu acho que é uma amostra de que nós queremos o melhor resultado para a primeira fase da competição. Quero ser sempre o melhor, vou buscar sempre ser o melhor goleiro, o melhor goleiro do Brasil, o melhor goleiro do mundo, o melhor goleiro da Inglaterra. Então, para que eu tenha essa consistência, eu faço tudo o que está nas minhas mãos, e principalmente é o trabalho que eu posso fazer, principalmente é trabalhar todo dia muito forte nos treinamentos, para chegar nos jogos bem preparado, e é assim, jogar bem sempre, convencer o treinador, convencer o Dorival sempre, que é o nosso chefe aí, a me trazer e também me utilizar, me escolher como número um. A concorrência é muito grande, muitos goleiros têm passado pela seleção e têm feito parte também com longevidade, no caso do Ederson. E para mim, eu tenho focado muito nessa questão da consistência, e eu acredito que isso é o fato, que eu esteja aqui há muitos anos vestindo a camisa da seleção. De fato, a seleção é muito bem servida no gol, já já a gente fala também do Alisson, mas sobre o que disse o Dorival Júnior, é o que a gente falava aqui, a questão dos cartões ele deixou muito claro, não é um critério para definir a escalação para hoje. Mas em outros momentos... Embora eu acho que vai ter muita gente pegando o cartão hoje. Jogos entre Brasil e Colômbia nos últimos 10 anos, tem sido o ambiente que a torcida vai criar. Acho que a virada-chave foi um pouco o lance do Neymar com o Zúnior na Copa, a virada-chave do nervosismo, depois teve a Copa América também, que teve quase uma briga generalizada, são jogos tensos. Mas o Dorival fez duas alterações na equipe para o jogo contra o Paraguai, contra o Paraguai, perdão. Ele troca o volta com o Endel, tira o Arano e volta com o Endel, e coloca o Savinho no lugar do Rafinha. Vocês imaginam outras substituições para hoje? Aí pensando no meio campo, na forma de jogar da Colômbia. Ele não cravou que vai ser o mesmo time, né? Na coletiva pré-jogo do Paraguai, ele falou que provavelmente vai ser o mesmo time, e ele fez duas mudanças. Ontem ele só falou que não vai poupar por cartão. A opuração de quem está lá até agora indica o mesmo time, mas também não vou ficar surpreso, né? Tipo, uma mudança no meio ou na ponta, por exemplo, o Rafinha voltando no lugar do Savinha, apesar de ter feito o gol, não acho impossível. A defesa eu acho difícil que mude. Eu acho que ele vai manter esses quatro com o Danilo, Militão, Marquinhos e o Endel, jogador mais experiente que o Arana, e que marca melhor do que o Arana, né? O Arana tem essa questão na marcação. Do meio para frente, talvez essa ponta ali direita, mas não sei se vai ter mudança, não. Luiz Dias contra o Danilo. Sim. No último jogo, ele trocou o João Gomes e o Paquetá justamente para lidar com o inciso. No meio do jogo. É, durante o jogo. Justo porque o inciso estava criando problemas. Pode ser que o João Gomes vai ter que fazer isso também para dar um pouco de sustento para o Danilo. Porque o Danilo não joga no lateral, né? Ele joga ali. Luiz Dias é uma força de natureza. Então, aí eu acho que Danilo vai precisar de ajuda. E o Dias se mexe muito pelo ataque, né? Ele tem uma posição inicial dele ali pela ponta esquerda, marcado pelo lateral direito, mas ele é um jogador de movimentação intensa, é muito difícil segurar. O Brasil ainda não está classificado matematicamente, mas a situação está muito adiantada. Teria que perder ainda. A corte está aí, que teria que tirar uma diferença de seis de saldo e vencer o seu confronto contra o Paraguai. Mas busca a primeira colocação do Grupo D, justamente pensando no confronto com o Grupo C, que foi definido ontem. A gente está vendo o Grupo D, a situação do Brasil, com quatro pontos. A Colômbia tem seis. A Costa Rica, um ponto. Paraguai, nenhum. Costa Rica vencendo, chegaria a quatro pontos em caso de derrota do Brasil. Mas a diferença de saldo é de seis. Então, teria que tirar essa diferença na derrota do Brasil e numa possível vitória sobre o Paraguai. Aí, sim, no Grupo C, de onde saem os adversários na próxima fase, teve o Uruguai confirmando o primeiro lugar do Grupo ontem, vencendo os Estados Unidos por um a zero, foi a nove pontos. E o Panamá também goleou a Bolívia por quatro a um, chegou a seis pontos e está classificada a próxima fase que teve nesse grupo, Estados Unidos e Bolívia, eliminados agora nessa primeira fase, voltam. No caso, os Estados Unidos continuam em casa, não voltam para casa, porque a Copa América é disputada nos Estados Unidos. Mas, enfim, esse resultado aí define o confronto da próxima fase. Uruguai em primeiro do grupo e aí a brincadeira com o OES, com os americanos, porque o Uruguai elimina a seleção anfitriã, elimina os americanos vencendo por um a zero com esse gol do Oliveira no final da partida. E aí define justamente a colocação que a gente está, desde o início, pintando de cenário para a próxima fase. Primeiro lugar no Grupo D enfrentará o Uruguai nas quartas de final. O segundo lugar vai pegar o Panamá, que ontem goleou a Bolívia e Tim já disse, podendo evitar o Uruguai, é bom, mas ontem o gol só sai no gol do Oliveira, mais no final da partida, embora o Uruguai já estivesse com a classificação assegurada. O outro lado de o Uruguai, né? O Uruguai contra adversários mais fracos, os primeiros dois jogos eram mais líricos. Ontem foi um Uruguai guerreiro. O Uruguai, mesmo classificado, lutou, porque os Estados Unidos atacou com o início de jogo, com uma fúria. Uma questão de necessidade, né? Os Estados Unidos precisarem mais do resultado. E realmente, os primeiros 20, 25 ali foram impressionantes. Uma pressão que os Estados Unidos tentaram exercer e o Uruguai segurou bem. Um futebol de torneios, né? Futebol de torneios e detalhes. Os Estados Unidos iniciou uma boa vitória contra a Bolívia, iniciou bem contra o Panamá, aí jogou expulso. E mudou a coisa toda, né? Até a classificação de Venezuela, de Canadá e de Panamá. Todos têm a ver com enfrentar adversários que teve jogadores expulsos no primeiro tempo. Todos. Está sendo muito difícil, especialmente no calor. Sustentar o jogo, 80, 70 minutos com 10, está sendo muito difícil. Então, é... Ela tem sido uma pedra nos sapatos dos Estados Unidos há algum tempo, né? Sim, sim, sim. Mas os Estados Unidos, eles têm um balugum, um centroavante muito, muito bom. Ele se machucou depois de 20 minutos, saiu. E o cara que entrou foi engolido pela zaga de Uruguai. Até, eu acho que tem que frisar a atuação de Araújo, de Barcelona, um zagueiro, a cobertura dele. Ele tem um tipo, biotipo, Araújo, de zagueiro brasileiro. Eu acho que a mãe dele até é brasileira. Fala português bem, nasceu perto da fronteira. Perto da fronteira. Então, ele perdeu a Copa em Catar. O Uruguai levou ele, mas ele nunca estava em condições de colocar ele em campo. Seja Brasil, seja Colômbia, Araújo vai ser um difícil vencer nas quartas finais. Olha os gols de Farrado. Farrado não fez isso contra Cruzeiro outro dia para a Universidade Católica de Equador. A Bolívia chegou a empatar. E por dois minutos, os Estados Unidos estavam se classificando e os Estados Unidos levaram um gol do Uruguai. E aí, o Panamá voltou a se classificar e quando fez os gols... Os três gols de Panamá são sensacionais, né? São muito bem criados, muito bem finalizados. Olha isso aí. É sensacional esse gol. E o que você falou da partida... Não chega a estar assim tão tranquilo pensar no Panamá como adversário nas quartas finais. Mas o que o Tim comentou sobre as expulsões, eu acho muito importante, até nesse contexto dos últimos jogos entre Brasil e Colômbia, de nervosismo. Porque o jogo entre os Estados Unidos e o Panamá que decidiu esse grupo, o jogo está equilibrado, o E.A. dá um soco fora do lance no zagueiro do Panamá. 18 minutos do primeiro tempo. Eu nunca vi um juiz gastar menos tempo olhando para cá. É isso mesmo. Um soco fora do lance, 18 minutos do primeiro tempo decidiu. Esse grupo aí no confronto entre Estados Unidos e Panamá. A escalação da seleção brasileira que vai enfrentar a Colômbia nesta terça-feira, às 22h, com o Vinícius Júnior, Rodrigo e Savinho na frente, Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes, Wendel, Danilo, Marquinhos e o Éder Militão no gol Alisson. Que vem o Uruguai e o Panamá. O importante é a seleção jogar bem e vencer. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário e seu joinha.